Um, dois, um aqui é sucesso Democer e no balcão Parcialmente a alcoolizar Pedindo progresso a completar Com manhada a comprar Não quer mais parar Eu tô aqui implorando, socorro Vem aqui me salvar O seu HDB de 2015 Completando com a condicional E direção pergolação difícil E te ando, me tira numa palma Me leva pra sua cama O seu bacana Oh, bacana Eu tô deixando em triste E te ando, me tira numa palma Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama A garota de imperatriz, saco imperador Lembre-se no balcão Percelmente a arbolizou Descansei o meu coração A paiava com o creme de amor Pedindo pro caçom com o batalha A porrada do show A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando, socorro Vem aqui me salvar O seu HDB de 2015 Completa com a condicional E direção pergolação difícil Que te ama Você é o HDB de 2015 Completa com a condicional E direção pergolação difícil Que te ama Me tira numa palma Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Tchau, tchau E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se é caso de madrugada Chegaram com volta pra mim Rapiaram-me Rapiaram-me Dizendo ainda a ti Tem alguém que sabe Que eu te perdi Rapiaram-me Rapiaram-me Joguei nossas vozes na lixeira Pergunte-se e depois esmagi Não tive coragem Tô vendo sempre que me pague saudade Tô rejeitando Chegaram com volta pra mim Rapiaram-me Rapiaram-me Dizendo ainda a ti É alguém que sabe Que eu te perdi Rapiaram-me 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 Dizendo ainda a ti É alguém que sabe Que eu te perdi Rapiaram-me 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 Essa aqui é a paixão de matar o seu coração, vai Bebê-te o doze, tá no chute Noé, o tempo no fundo do pulso Só Deus sabe do meu sufoco Essa aqui é a paixão de matar o seu coração Passei, tava até ficando louco Só pra paixão na hora do coração do imperador Subir! Passei! Sofrer por canse é dor E a sofrer dobrado O desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sabe o que cê faz com essa saudade? Teve tanto tempo pra me procurar Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Vem continuar Mais uma vez eu quero ouvir, parceiro Só pra paixão na hora do coração do amor Tava até ficando louco Tava até ficando louco Meu parceiro se queira muito E justo agora que eu quero ouvir, parceiro E justo agora que esqueci você Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Vem continuar Vem continuar Vem continuar Tava tanto tempo pra me procurar Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Vem continuar Vem continuar Vem continuar Vem continuar Tava tanto tempo Mais um até sucesso, imperador Bora gente, cabaré, parceiro Pra tiar Eu sempre estava em casa e você Várias madrugadas Pra tomar um banho e a gente se arrui O parceiro já queria pra Catuba Mas chegou a ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências Pode carregar Eu tô solteiro Perdendo o dia inteiro De falecer no creditor Agora o amor é pra melhor Eu tô solteiro Eu tô solteiro Perdendo o dia inteiro De falecer no creditor Vem continuar Vem continuar Vem continuar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Perdendo o dia inteiro De falecer no creditor De falecer no creditor Quando o amor é pra melhor Eu tô solteiro Perdendo o amor é pra melhor Perdendo o amor é pra melhor Perdendo o dia inteiro Eu tô solteiro 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 Vejo seu rosto Vejo seu rosto Eu tô solteiro Vejo seu rosto 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 Que eu sinto por você Se não me quer apaga a luz E peça pra esse ser Se é paixão demais no seu coração, paixão! Para o Euritina de São Paulo Um abraço ao meu irmão velho, tamo junto! Um abraço ao imperador! O copo começa a ler Mas no fim da noite ele vai Pensando Pensamento começa a ler Mas no fim da noite ele vai Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em cores, flores Te vejo em gente Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Parece com a sua E a galera de Goiânia abraça Pra te lembrar, não faça Me esforço, vejo seu rosto no lugar de São Jorge Pra que dizer que eu te amo? Se você sabe Se me quiser, não faça Se me quiser, tem sua mão Me cante Se me quiser, tem sua mão Se me quiser, tem sua mão Me cante Me cante Te amo Se me quiser, tem sua mão Siga Bahia Olha ali Se me quiser, tem sua mão Você é paixão demais no seu coração Uma música dessa aí é de rebentar os peitos Bora, meu rei Bora, meu rei Diz Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus coros Não sento saudade Deram cochila Deram vontade De te ver De beijar sua boca em dormir Que cochila Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem E não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem Outra vez E não recairei Abraço pra galera Caracos do Imperador MR Produções A marca do seu céu Para afastar o seu coração Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus coros E de olhar os seus coros Não sento saudade Deram cochila Deram vontade De te ver De beijar sua boca em dormir Que cochila E de olhar os seus coros E de olhar os seus coros Mas não manda mensagem Mas não manda mensagem De olhar os seus coros E de olhar os seus coros E de olhar os seus coros E de olhar os seus coros A data de gelosão Especialmente para a má Bora meu parceiro As irmãs Vamos juntos Deu mal Tô tão mal Depois que ela se for Sem dar tchau Me deu fama de boa Comprei casa Enxovaldo bebê Que eu pensei Tanto em ter Tô mal Nem levanto Nem pra tomar banho Trabalho Acabei largando E os boletos Insiste em chegar A noite tá pra cortar Sobe o fundo do poço Eu tô Se eu virar pra Eu vou Se apaixone é mais Nem que eu venha tô Se eu virar manguaça Eu vou tomar Nesse seu coração De gelo Junto com cachaça Se eu virar Tracudo Eu vou pegar Nesse seu coração De pedra Nem que eu venha Se eu virar manguaça Eu vou tomar Nesse seu coração De gelo Junto com cachaça Se o vício Não matar Saudade Mata Tô sofrendo Parceiro Eu mal Nem levanto Nem pra tomar banho Eu trabalho Acabei largando Comprei casa Sem chovão Eu pensei Sabe o fundo do poço Eu tô Se eu virar Cracudo Nem que eu venha Eu tô Se eu virar manguaça Eu vou pegar Nesse seu coração De gelo Se eu virar Cracudo Hoje eu tô aqui Na chequeira Montenheira Se eu virar manguaça Coração de gelo Junto com cachaça Se o vício Não matar Saudade Mata Josia Abaix Bora Ana Bora Ana Bora Leandro Paridão Isso chama o imperador Pazinho Bora meu parceiro Reginaldo Via box Dinado Renato Áurea Tô aqui nesse hotel Olhando pro céu Da janela Do meu quarto Desde esta cidade Tudo é tão perfeito Mas me falta O seu abraço Sei que não vai ser Tão fácil Me acostumar aqui Me acostumar aqui Saio pelas ruas E a saudade Sua Me atormenta E me dá Tento confessar Mas eu não consigo Fala um pouco Idiota Sei que não vai ser Tão fácil Me acostumar aqui Mas pensando no melhor Pra nós dois Menino Vamos Goiânia Galera de Goiânia Cochino imperador Faz um M Faz um M Faz um M Do Apaixão Aqui nesse hotel Olhando pro céu Na janela Do meu quarto Veja esta cidade Tudo é tão perfeito Qual é você? Sei que não vai ser Tão fácil Minha dor Me acostumar aqui Me acostumar aqui Saio pelas ruas E a saudade Sua Me atormenta Ao meu entanto Tento conversar Mas eu não consigo Fala um pouco Sei que não vai ser Me acostumar aqui Mas pensando no melhor Eu faz fim Me deixei Esse amor é proibido Viajei Me cansei Mas não pude estar contigo Vou tentar O que fazer Pra minha vida Mesmo assim Hoje eu tô Pra que não se queira Multimidia Coração tá em São Paulo Investindo em Tchau Meu parceiro Dinato Via Box Reginaldo Renato Áurea Abraço Do Imperador Meu parceiro Zé Filho Do Cacau Patrocinador Oficial Tchau parceiro Tamo junto Bora mais um sucesso Meu rei JL Diagnósticos Aquele negócio Tá de novo Como essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer Gostar de trouxa Outra Você não tem que ter Pra você Isso é amor Mas pra ela Isso não passa De um plano B De não pegar ninguém Da lista Lívia pra você Que você joga Bora Pare de desistir Chega de cirurgia O que você tá passando Eu já passei Eu soube Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim De homem pra homem Supera De homem pra homem Pra dançar Pra você Isso é amor Mas pra ela Isso é amor Não passa De um plano B De não pegar ninguém Da lista Lívia pra você Que você joga Fora Para de desistir Chega Se iludir O que você tá passando Eu já passei Eu soube Que é mal De pé Um abraço Um pouco especial Pra toda a galera Que tá comigo aqui A galera que tá na mesa Obrigado Fé no pai Fé no pai Tamo junto De homem pra homem Supera De homem pra homem Quem é Um abraço do imperador Galerinha Tamo junto Ale Tamo junto Ale Tamo junto Abraço meu parceiro Paulo Henrique A galera de Sergipe Tá com a gente Investindo o nome De velho Turino Atualização Bora pra ver Chama Se querer acertar Esse parceiro Obrigado Feliz A gente Desempa Vamos Baixão Bora Chama Cabarelo Cabarelo Meu coração De verdade Que fazer Pra você voltar De perdão Não vai dar em vaga Já estou sem perdão Com o meu coração Nossa prova é essa prova, é o que me falta aqui É todo amor, você escolheu a colega Me perdoe que só me te apaixonar Porque tá no mundo inteiro Eu me perdoe que não me perdoe que não me perdoe Eu sou o que eu sou, eu não tenho voz É uma força minha, minha mãe Me perdoe que só me perdoe que não me perdoe Eu sou o que eu sou, eu não tenho voz É uma força minha, minha mãe É uma força minha, minha mãe Eu não tenho voz É um sinoto Tô sentindo De fazer não se voltar De perdão não vai dar em casa Já estou sem perdão Hoje o teu coração Nosso pobre é só saudade Que ele mata aqui Llegou o amor Se eu estou enganado Bebendo intensamente a paixão Vou gritar O mundo inteiro Não me interessa Se não rir de mim Que eu sou Fiquei o sol Que eu sou Que eu não Teu idade É o amor 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 Essa aqui é a mão Que eu não falo de amor Parceira Abraçando a parceira Jaxon Produções E a Anacaxe O Sergipe Diga e fala Que você é o amor É o amor Que você é o amor 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 Do que você é o amor É o amor É o amor É o amor Eu duvido Eu duvido Eu duvido Você é meu amor e eu também sou teu O desejo de te amar é mais forte que ele Essa conversa de separação não combina como a gente não Meu parceiro Jonathan, J.V. Light, essa história, esse amor João Imperador, meu nome E o cara aí do lado veja como eu Na cama o seu amor não se compara ao meu Eu dormi, eu dormi, eu dormi E o cara aí do lado veja como eu Na cama o seu amor não se compara ao meu Eu dormi, eu dormi Tô sofrendo, parceiro Você é paixão demais pro seu coração Arrebenta, Imperador Alô, chama pra galerinha de Bacabá Você que tem carro pra dançar coladinho Saqueira e a sua viveu falando de amor Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando responder ao meu bem na mesma hora Fica com isso E vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você Vem pra gente no começo Com a minha língua dando conta o seu beijo Sentimento seu nenhum Sentimento seu nenhum Te amo e você E você Vem pra gente no começo Minha língua dando conta no seu Volta ser como era antes Que eu deixo Que é Jesus A minha língua manda, eu volto pelo seu peixe Chama o imperador 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 Eu sei que vocês me fazem chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi Dizem que o seu amor O meu coração não consegue entender Seu nome chama por você Ele chama seu nome De noite e de dia Pra te descompaçar O meu coração não consegue entender Pra te descompaçar O meu coração não consegue entender Ele chama seu nome De noite e de dia Pra te descompaçar O meu coração não consegue entender Veio no braço do imperador Chega em cabarecha Tá apaixonado por sua mãe Vamos lá, vamos lá Bora, carretinha aí Bora, vai, menino Você é papai, vai, tá bom Você é o imperador Bora, Jaqueline Batatuba Eu era aquele cara que sonhava em casar, bebê Você é uma mãe solteira, manda nada pelo mesmo ar E a gente se encontrou E a gente se encontrou E a gente se encontrou E eu faço um beijo sem cachorro E as pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era o meu Mas como faz o meu amor E esse garoto Se ele tem um pergunsor E isso que ser Oh, ah, oh, ah Deixe o mundo comentar Oh, ah, oh, ah O amor não tem bem Já vai Bora, social, parceiro Vamos lá, banqueira da sua Bora, beija, parceiro Bora, segui, vai As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era o meu Como faz o meu amor E esse garoto Ele tem um mesmo sonho Oh, ah, oh, ah Deixa o mundo comentar Oh, ah, oh, ah Oh, ah, oh, ah Oh, ah, oh, ah Oh, ah, oh, ah, oh, ah Pra apaixonar o coração aí Oh, ah, oh, ah Oh, ah, oh, ah Yeah, yeah Pra apaixonar o coração Eu era aquele cara Que sonhava em casar Terido O sucesso do imperador Vamos brincar não, menino Que a gente já já Traz o coração pra ela Para quem tá apaixonado disso Xime, imperador Tô sofrendo, parceiro Fora MR Produções A marca A marca do seu senhor A marca do seu senhor A marca do seu senhor Vamos assim, hein? Vamos de sucesso Vamos brincar No início No início Foi assim Terminou Tô terminado Cada um pro seu lado Diga aí Só que foi eu Quem terminou E quem foi largado Não me espera Consegui minha vida A dela Começa a seguir a tela E do meio pro final Ela sorria Pra onde ela tá Cada vez no rosto Que eu tava atragado Eu morri de rosto E a lata Era mais bonita Cada vez que eu olhava O seu homem não tava batendo Tava dando corrada Eu implorei Pra voltar Ela me mata na unha Ou você Pra voltar Não me mata embora Sou preso na sua vida É só liberar Improvisar Vai ter que me aceitar De volta Vai ter que me aceitar De volta Fora tudo Nos teclados Passei E a senhora Me pede E a senhora Me pede Pesando os teclados Abrocha aí Júlio Me pede A senhora Luz e os teclados Júlio Missurado Bora Vai No início Foi assim Terminou Tô terminando Cada um pro seu lado Não precisa Negar mais Só que foi eu Que terminei E foi largado Não espera Eu sei que minha vida Ela conversa Seguida dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada vez eu não busque Outra boca Tava um ouvido de raiva Mas ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O círmido Tava batendo Tava batendo Tava batendo Eu implorei Eu implorei Pra voltar Ela me mata na unha Tava solteiro Tava solteiro Eu implorei Pra voltar Ela me mandou embora Ela só De verdade Provisória Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Tava solteiro Eu implorei Eu implorei Pra voltar Ela me mandou embora Chupa que é baral É nóis Obrigado parceiro Eita Pô que velho Chupa Valeu parceiro Que belo É nóis Tamo junto Parceiro Voltamos pra galera De São Luís Gonzaga Que tão ouvindo A gente aí Obrigado Chama o Imperador Minha amiga Nilayde Irmã do meu parceiro Virou a arritmia O meu coração Sem lá Tudo Os teclados Saber Saber Do Imperador Obrigado parceiro Bora pincheio Os teclados Faz um aqui Que é sucesso Vai pra cima E chama Xande Cabaré Galerinha da TV Alô bebê Alô Tô ligando Pra saber Como você está Estava à toa E por isso Resolvi Pra contar Que sonhei Alô É tão bom Ouvir de novo A tua voz Apesar A distância Que há entre nós E de uma coisa Que eu preciso dizer Na verdade Eu liguei Esse sonho Evitei Pra te ouvir Pra contar Que a solidão Estava doendo Em mim Eu só menti Pra não Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade De vocês Aliás Adriana Mônica Abraço Bora Apaixonar O coração Alô Alô É tão bom Ouvir de novo A tua voz Apesar Apesar A distância Que há entre nós E de uma coisa Que eu preciso dizer Na verdade Eu liguei Esse sonho Evitei Pra te ouvir Pra contar Que chorei Minha amiga Que leite Eu só menti Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade De você Chama a gatinha Chama a gatinha Vai Prança a coladinha Vai Mais uma Mais uma Vamos lá O que é isso Passei Se apaixone Você vem Não sei de ouro Eu sei Vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina Veneno Você tem Eu nem sei Vem toda noite No meu quarto Vem me tombecer Chão de cabarela Cheio Menina 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 Veneno Menina Menina Veneno Pra cima Vem me tombecer Bom dia Saiba Diretamente do central parque Veja parceiro Pra apaixonar o coração Mãe Agora meu parceiro Se queira Multimídia Isso aqui é pra você Que tá em casa Ao lado da esposa Ao lado da namorada Queira abraço Do imperador MR Brasil Bora meu parceiro Jonathan O que é isso Passei Que amor existia Eu já sabia Eu já queria Desejava Ganhava Anjos Tanto um dia Pelo amor Como vocês Tanto um dia Ter a sua companhia Outra metade Junta com a solidão Joga tudo Por essa paixão Só não queria Comigo No lugar da fria Eu só vou te esperar Doite de dia A areia de novo Se não chama Se você pudesse Um dia Eu sei Depois que desse No brusco Seu caminho Comer Pra mim Foi amor E o meu coração Quando a tia se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço Nesta saudade A falta que você me faz E a galera do Piauí Aquele abraço Do imperador E a minha voz De divulgações Júlio dos Péredores Eu só não queria Padruga da fria Pra salvar Te esperar Doite de dia Se você pudesse Um dia Sere Depois que desse No brusco Seu caminho Comer Eu te amei Eu te amei Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Meu coração Foi pra ser Quando eu te vi Eu te amei Eu te amei Me entreguei demais Mereço Mereço esta saudade A falta que você me faz Chama o imperador Aquele abraço galerinha Tô especial Tô imperador Pra dança o curadinho Vai Isso é paixão de marco Diz pra mim Foi amor Mais um sucesso do imperador Bora parceiro Chama Isso é paixão de marco Já me entreguei Amor Isso aqui é a mão que me é o parado de amor Meu parceiro é Jonathan Sobre todo Por ser no paro de amor Já me anda a minha casa Coração de marco 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 Sai da minha casa Coração Tudo tá chorando Você não vai Sai da minha casa Bora rei do peixe de Pindaré Chama o imperador Você apaixone mais pro seu coração Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite Você que não está E manhã Quando o sol aparece Através da cozinha Não consigo conter O desejo De te encontrar E no carro vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então sai de mim Sem vida Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto Se a praça da galera Que tá com o imperador Hoje aqui Se me diz E uma saudade Bate e foge Dói no fundo Vontade louca De te amar Mas não há dor Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma Só um lance E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer Oh, parceiro Aqui ao vivo De uma saudade Bate e foge Dói no fundo Acontece Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Deste mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma Só um E nada mais Foi de repente Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer Tô sofrendo, parceiro Faz um M Faz um M Vem pertinho da TV Você que tá rochando aí Faz um M Faz um M Como a quebrada chegou Bora, Cielo da Vida Parceiro Meu parceiro Meu gordinho Ida, o Glam do Gás Salve, salve, imperador O Glam do Glam do Glam do Glam Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Você quer a voz de mim, já? Produce a coladinha Bora, meu parceiro Alacê, desce, mora Oi, oi, oi Meu Mônica, bebê Faz um M Faz um M Como a filha Eu chego Bora, Davi Lucas Meu parceiro Abrece do papai Tamo junto aí Pra apaixonar o coração Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Abrece do papai Mano Tchau Tchau Obrigado.